Uma campanha promovida pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Associação dos Magistrados Brasileiros pretende incentivar as vítimas de violência doméstica a denunciarem agressões, agora em farmácias também. Para entender como vai se dar esse processo, a gente conversa com a especialista em Direito da Família e que acompanha vários grupos de mulheres, Fernanda Zucari. Bom dia, bem-vinda, Fernanda. Bom dia, tudo bem? Um prazer estar com vocês, viu? Falando de um assunto tão importante que é a violência contra a mulher nesses tempos de pandemia, né? Ainda mais agora nesses tempos, né? A violência contra a mulher que sempre foi um assunto muito preocupante no nosso país tem se mostrado agora ainda mais com as mulheres presas dentro de casa, trancadas no isolamento muitas vezes com os agressores, sem conseguir direito fazer uma denúncia, pedir um socorro. Fernanda, a grande novidade desse nosso bate-papo agora é essa possibilidade de denúncias poderem ser feitas em farmácias. A partir de quando e como? Como deve funcionar esse sistema? É, as denúncias podem ser feitas em farmácias, né? Existe até um código pra isso, pra que na palma da mão a mulher coloque o símbolo que está precisando de... que está sofrendo abuso... abuso de violência doméstica, né? O que você falou é verdade, aumentou muito, foi um fenômeno que foi visto não só no Brasil, mas como em outros países também, a gente pode... pode dizer até na China, por exemplo, o aumento foi de três vezes o número de violência doméstica, no Reino Unido houve um aumento significativo, a denúncia cresceu em 65%, na França também, o Macron inclusive disponibilizou hotéis para que essas mulheres saíssem em segurança e fossem até... ficassem em hotéis em segurança até acabar esse isolamento social. Por que essa campanha, né? Também nas farmácias existem outras iniciativas também, concomitantemente, porque a maioria das vezes a mulher não consegue sair de casa nesse momento. E o abusador, o perfil do abusador, ele tem controle do celular, das redes sociais, 25% dos abusadores têm as senhas dos celulares, as senhas das redes sociais, as senhas do notebook, então ele sabe exatamente o que a mulher está fazendo. Se ela está fazendo uma denúncia ou se ela não está fazendo, com quem ela está conversando, então fica muito difícil para a mulher chegar a fazer uma denúncia, né? Numa delegacia de polícia, numa delegacia da mulher, o próprio... a própria Corregedoria também criou uma ferramenta através da internet, que você pode fazer essa denúncia pela internet, na delegacia eletrônica da Polícia Civil, se você jogar no Google, delegacia eletrônica Polícia Civil, vai ter um botão ali que coloca violência doméstica e os passos que você pode fazer para que você possa fazer essa denúncia, mas existe um controle muito grande sobre o que essa mulher vive dentro do lar dela, né? Então, por isso que é importante existir um sinal para que essa mulher fale, né? Que de fato ela está sofrendo violência doméstica, que ela está precisando de ajuda, por isso essa importante iniciativa das farmácias, que a gente pode fazer a denúncia, se você for comprar uma medicação, alguma coisa, você apresente o sinal na palma da mão, que você está sofrendo o abuso moral, sexual, emocional, físico, né? Contra a mulher. Existem outras iniciativas que eu acho que também são importantes a gente falar. Existe... o próprio aplicativo do RAP, ele criou um botão para a mulher pedir ajuda, e isso vincula às justiceiras, que foi um grupo de mulheres, advogadas, psicólogas, assistentes sociais, que também através desse aplicativo do RAP você consegue, parece que você está pedindo uma comida, mas no final você consegue pedir, é como se fosse um botão do pânico, você consegue pedir ajuda, daí entram em contato com você, uma psicóloga, uma advogada, uma assistente social. É muito importante essas iniciativas, porque nem sempre a mulher consegue sair da casa dela nesse momento de confinamento e de vigia, né? Uma vigia muito grande que existe do abusador perante essa mulher. Então são algumas alternativas para que essa mulher consiga fazer essa denúncia. Medir socorro, né? A própria iniciativa da Corregedoria, de fazer também pela internet, através da Delegacia Eletrônica, você consegue inclusive pedir medidas protetivas. Você faz o preenchimento, é muito simples, existe até um manual, passo a passo. Você, além de pedir, falar, fazer o seu boletim de ocorrência dentro da sua casa, você consegue pedir uma medida protetiva, para que o agressor seja afastado do lar, para que o agressor se afaste de você, enfim. São iniciativas novas diante da pandemia e do aumento dessa violência contra a mulher, não só no Brasil, como no mundo. E quantas maiores, quanto mais opções para pedir socorro forem possíveis, melhor realmente, né? Porque a grande dificuldade da mulher pedir socorro nesse momento é justamente o meio que ela vai utilizar. Agora, eu queria te perguntar, Fernanda, sobre as punições. Como andam essas punições aos homens agressores? Porque muitas mulheres têm medo de chegar a registrar a queixa e de o homem acabar sendo liberado no mesmo dia, voltar para casa e acabar sendo ainda mais violento com ela, né? As punições tão mais graves, mais severas para o homem covarde, violento, agressor das mulheres? Existe um trabalho que tem sido feito muito grande para que, no prazo de até 48 horas, essas medidas protetivas sejam expedidas, para que, de fato, esse homem saia de casa, até, inclusive, de forma forçada. Então, existe, sim, um trabalho que tem sido feito incansável para que essas mulheres, o medo faz parte desse ciclo da violência, porque o homem abusador, é importante falar também, ele não é todos os dias abusador. Todos os dias ele é uma pessoa que maltrata a mulher. Isso é um ciclo. Então, ele, na verdade, ele começa cerceando o direito da mulher, daí bate na mulher, existe essa violência física, violência moral, a violência patrimonial, muitas vezes utiliza um cartão de crédito, faz empréstimo, enfim, suja o nome, escreve o nome dessa mulher no seu órgão de proteção ao crédito. Então, e depois ele tem uma fase também que ele fica mais bonzinho, mais tranquilo, e a mulher fica nesse ciclo da violência, né? E muitas vezes o medo é muito constante, porque ela fala, eu vou denunciar, ele vai vir aqui e vai me matar, né? Ele vai entrar na minha casa? Mas não, se ele fizer isso e a mulher já estiver com a medida protetiva, ele está cometendo outros crimes. E cada vez que este abusador, de fato, ele transgredir as medidas protetivas, a mulher precisa fazer um boletim de ocorrência, precisa passar isso para frente, porque é mais um crime que essa pessoa, esse abusador está cometendo. Sim. Então, a mulher, existem várias redes de apoio de mulheres, é importante falar. O Fernando. Que as mulheres devem procurar nesse momento. Sim, além da própria mulher também pedir socorro, alguma pessoa que esteja perto e que presencie uma agressão ou que ouça, também pode e deve tentar ajudar? Acho que provavelmente não tentando tocar a campainha, interferir na briga fisicamente, porque pode acabar saindo machucada também essa pessoa. Mas ela pode e deve ligar para onde? Ela liga para o 190 ou para os números 180, 180 ou diz que 100? Você tem os números para passar para as pessoas que quiserem ajudar uma mulher que está numa situação de perigo? Olha, é uma obrigação da sociedade, é uma obrigação de todos nós prezar por essa mulher, porque é uma vida, aqui no Brasil já aumentou o feminicídio nesse período de isolamento, todos os órgãos estão muito preocupados, então é uma obrigação social, é uma obrigação de todos. Então, se você mora num condomínio, num prédio, você vê uma mulher gritando, pedindo ajuda, você pode discar tanto o 180 quanto o 190, que a viatura de polícia, ela vem, os agentes vêm e vão ver de fato o que está acontecendo. A gente tinha uma cultura errada em briga de marido e mulher, não se mete, mas isso é uma coisa que a gente tem que realmente deixar no passado, porque muitas mulheres estão sofrendo e a obrigação é sim da sociedade, se a sua vizinha está passando por esse período de dificuldade, assim como tiveram várias iniciativas com os idosos em prédios, em condomínios, olha, se você não puder sair para comprar alimentos, eu posso ir para você, essas iniciativas devem ter também nos condomínios, se você estiver passando por alguma violência doméstica, entre em contato comigo, eu posso te ajudar, o 180 é um telefone que ele vai te dar subsídios, ele vai te falar o que você deve fazer. E também o governo criou um aplicativo. De emergência, numa situação de emergência, é melhor ligar mesmo para o 190, fazer o boletim de ocorrência online, pedir já as medidas protetivas, agora se a mulher não tem acesso a isso, a essa iniciativa de ir nas farmácias, nesse momento que você vai fazer alguma compra, esteja com o companheiro, com o marido, faça o sinal, deixe o sinal na sua mão para que os atendentes entendam o que está acontecendo e chame a polícia naquele momento. Perfeito, tem que pedir ajuda, tentar sair dessa situação, porque é possível, muitas mulheres conseguem, né? E contar com uma outra pessoa que te deu uma força, te deu um suporte, uma ajuda, também é muito importante. E o governo criou esse ano a ministra Damares, que fez a divulgação de um aplicativo também, porque muitas vezes a mulher não consegue falar por telefone, voz alta dentro de casa, e às vezes, através do aplicativo, também é uma opção, você entra no aplicativo dos direitos humanos e pede esse socorro que chega até a porta da sua casa e que pode acabar salvando a sua vida. Mas para a gente encerrar, Fernanda, só diz para a gente, você sabe se esse tipo de ajuda através da farmácia já está valendo a partir de hoje, se uma mulher puder, ela já pode usar esse sistema, tentar essa saída para sair do problema? O sinal escrito, desenhado na mão, é algum sinal específico? É um sinal específico, eu até vou mostrar para vocês aqui o sinal. É importante que a mulher faça, já está valendo isso. O sinal, eu não sei se vocês conseguem ver, mas é um X. Um X? Talvez seja melhor... É um X, talvez seja melhor fazer até na minha mão. E a pessoa pode fazer com a caneta mesmo, a mulher pode fazer como você está fazendo agora. Legal, ok. Dá para ver? Dá para ver, sim, dá para ver muito bem, dá para ver muito bem. Então, com qualquer caneta, a mulher que precisa de um socorro, de uma ajuda, estiver sofrendo abuso psicológico, físico, com a vida correndo risco, o que seja, faz esse X com uma caneta na palma da mão, vai disfarçada na drogaria, se estiver acompanhada do agressor, finge ali que precisa de algum remédio, mostra para os atendentes que já estão, então, treinados e que vão pedir, tomar providências, pedir ajuda para a polícia, para esse 180 e tentar, então, ajudar essa mulher, afastar esse homem imediatamente dela. Obrigada, viu, Fernanda, muito importante a nossa conversa, Fernanda é especialista em direito de família, Fernanda Zucari conversou com a gente aqui agora sobre esse novo meio de mulheres que sofrem violência doméstica pedirem socorro nas drogarias, nas farmácias, fazendo um X na palma da mão. Fernanda, valeu, ótima quinta-feira para você, parabéns pelo trabalho, vamos torcer aí para acompanhar dados mais positivos, melhores, com relação a esse triste quadro no Brasil, e até uma próxima. Muito obrigada, eu que agradeço, e para essas mulheres não terem medo, não desistirem, porque a vida delas está em jogo, a vida dos filhos está em jogo, então, alguma coisa precisa ser feita, muito obrigada pela oportunidade. Bacana esse incentivo, essa última mensagem, nós que agradecemos, um grande abraço.